Fio eu também Sua máquina também sou bonitinha Você pega o meu seu projeto Você quer dar a volta aqui? Aqui é um display Que eu determino pra ela o tamanho que ela vai cortar Ela já pegou Se o tamanho for inferior a 50 Eu mandar ela ligar Ela vai me sinalizar que não está de acordo ainda Então eu determinei pra ela que ela vai cortar acima de 50mm Em função da mecânica dela aqui Que ela vai cortar Acima de 50mm ela já libera Então vamos posicionar os prásticos Aqui eu tenho um avanço Manual e reboot Para posicionar o material Só melhorar aqui que ela pegou a travessão Ele está cortado Posiciona ela na posição de corte E manda ligar Você quer me dar a volta agora? Você quer me dar a volta agora? Isso aqui eu vou dar ela ligar Faz um recuo e fazer a descontragem do material Se ela estiver grudada ali O testeiro operador liga manualmente O testeiro operador que liga Não, aqui é uma regulagem de velocidade E não, aqui é um recuo E o testeiro operador que liga E o testeiro operador que liga Você vai parar a hora que Tiver feito todo o processo de corte Tchau, tchau.